Eu era tão feliz e não sabia, amor Fiz tudo o que eu quis, confesso a mim, amor E era tão real que eu só fazia fantasia e não fazia mal E agora é tanto amor, me abrace como foi Te adoro e você vem comigo aonde quer que eu vou E o que passou, calou, o que virá, dirá E só ao seu lado, seu criado, me faz feliz de novo O tempo vai passar e tudo vai entrar no jeito certo De nós dois, as coisas são assim E se será, será Pra ser sincero, meu remédio é te amar, te amar Não pense, por favor, que eu não sei dizer Que é amor tudo o que eu sinto longe de você Não pense, por favor, que eu sinto longe de você